Olha galera, mostra aqui essa torcida aqui toda que tá, olha a torcida aqui todinha aqui ó, a torcida aí ó, a galera todinha aqui ó, olha aí rapaz, tá todo mundo aqui ó, olha aí a torcida aqui, a esportiva que tínhamos jogando aqui ó, olha essa galera toda aqui e tá todo mundo até com a roupa aí ó, família toda reunida aqui, esse é o nosso futebol, com a alegria do esporte amador aqui, e a Vila Luizão não fica fora não, isso, vamos começar já o segundo tempo aí, a esportiva tá ganhando, é vocês dois que vão ser dessa barulhada toda aí, tá vendo aí? Vamos para frente, o jogo vai começar aí, vai começar já o segundo tempo, aqui do jogo aqui ó galera, e nós estamos já juntos aí ó, vai começar agora aqui o segundo tempo, já começou aqui já o segundo tempo aqui do jogo tá, então tá disponível, esportiva e União, União da Vila, e nós estamos já aqui ó, vamos lá galera, o tom vai tá esperando aí uma virada, uma virada no jogo, onde a equipe do União da Vila vai perdendo, A gente não viu o segundo tempo, outionão verá o primeiro pano, P해서 tudo ela quer como viar o começo, vossa, venha, vossa Esparce, vossa vem, vossa pelo amor de Deus! Voltou mais de um pedrelo pô! Muito bem. Muito bem, galera. É isso aí?